A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Registro de candidaturas. Cadê o papel? Vamos dar o papel lá. Cadê o seu? Está, está lá. Ah, está. E o do Cleito, cadê ele? O meu está aí. Mete o bloco. Registro de candidatura de presidente, o deputado que se subscreve o membro efetivo da comissão do especial para emitir parecer sobre as indicações de 1 a 11 de nomes para o Conselho Estudal de Educação, comunica, V. Exª, na forma regimental, a inscrição de sua candidatura para eleição de cargo de presidente da comissão. Deputado professor Cleito. Professor Wendel também. Vou me escrever aqui, presidente. Registro de candidatura de vice-presidente, o deputado que se subscreve o membro efetivo da comissão especial para emitir parecer sobre as indicações de 1 a 11 de nomes para o Conselho Estudal de Educação, comunica, V. Exª, na forma regimental, a inscrição de sua candidatura para eleição de cargo de vice-presidente, deputada Beatriz Serqueira. E também registra a candidatura do deputado Wendel para presidente. Fica suspensa a reunião para impedimento. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Considerando a importância da construção de consensos aqui na comissão especial, eu estou abrindo mão da minha candidatura à vice-presidência. Eu já tenho a tarefa de presidir a comissão de educação. Então, nós pactuamos que nós vamos fazer um processo coletivo de discussão, de reestruturação do conselho, junto com o debate aqui da comissão especial. Então, nós vamos trabalhar em parceria com a comissão especial já com a comissão de educação. Com a palavra, deputado professor Wendel. Agradeço a deputada Beatriz Serqueira. Até relatei aqui na informalidade que, nas composições das comissões, eu tinha solicitado ao bloco de base para estar compondo a comissão de educação e, nem seja, eu abri mão para a indicação do deputado Bartô. Então, eu queria muito participar desse processo. Então, houve um consenso. A Beatriz e o professor Cleiton são membros efetivos e a Beatriz é presidente da comissão. Então, agradeço, porque eu acho que é importante, é um processo que eu participei também ativamente, quando vereador, fui do conselho e tivemos uma legislação intensa nessa construção, a nível do município de Belo Horizonte. E agora a gente quer participar e fico feliz pela gentileza, viu, deputado Beatriz? Eu abro mão da candidatura, presidente. Então, fica registrada a candidatura do professor Wendel como candidato a vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, como vota o deputado João Magalhães? Para presidente, professor Cleiton. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Professor Cleiton. Como vota o professor Wendel? Para presidente, professor Cleiton. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto o professor Cleiton. Presidente também, deputado professor Irineu, vota o professor Cleiton. Encerra-se a votação. Proclama eleito para presidente o deputado professor Cleiton. Parabéns, professor. Votação para o cargo de vice-presidente. A presidência submeterá às candidaturas a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI e VIII do artigo IX do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Como vota o deputado João Magalhães? Voto o professor Wendel. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Professor Wendel. Como vota o deputado professor Cleiton? Professor Wendel. Como vota o deputado professor Wendel? Também voto em mim, professor Wendel. Também o meu voto é para o deputado Wendel. Encerra-se a votação. Proclama eleito para vice-presidente o deputado professor Wendel. para o vice-presidente. Muito bem. Pode empoçar. Muito bem. Agora... Calma. Calma, João Magalhães. Calma, vê se não... Tem quatro... Cadê o resto aqui? Vai passar a presidência para o... Isso. Espera aí, vamos lá. Vamos pôr a etapa aqui. Agora que chegou o café, João. É, calma. Declaro empoçado como presidente o deputado professor Wendel, a quem passa a direção dos... Professor Cleiton, a quem passa a direção dos trabalhos. Quero agradecer o voto dos colegas também, o acordo que foi feito. Trata-se de algo extremamente importante, de grande relevância para a nossa educação do Estado, a definição, inclusive reestruturação do Conselho Estadual de Educação. Então, agradeço aí todos os votos recebidos e declaro como vice-presidente possado o deputado professor Wendel. E designo como... Designo como relator ou relatora a deputada Beatriz Serqueira, deputado também professor Irineu. Sim. A ideia é dividir aqui mesmo a relatoria para todos nós que nos encontramos nessa comissão especial. Então, deputada Beatriz Serqueira, deputado João Magalhães, deputado professor Irineu, deputado professor Wendel. Nós vamos fazer, então, uma divisão aqui, porque são 11 mentas que a gente faz, uma divisão entre nós, um acordo aqui. Está bom? Eu faço essa... Isso. Exatamente. Exatamente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados e da deputada, dos senhores parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. Muito obrigado. 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 Obrigado.